Fala pessoal, aqui é o Kuro Ai cara, eu caí E aí galera, aqui é o Biano Betero Olha o Dudu ali, já me derrubou aqui Meu Deus, meu Deus galera, levanta, levanta Mas então tamo aqui né galera, tô com o Dudu e tô com o Biano A gente tá aqui num jogo chamado Pillow Fight Simulator, ou seja, simulador de batalha da Mofata Vocês podem ver aqui que realmente é um simulador muito bom Eu já estou bugando E aqui a gente vai ter que lutar contra um relógio Esse jogo aqui tem vários minigames, galera Se vocês quiserem jogar ele vai estar aí na descrição Tá, o link vai estar na descrição E vamos lá galera, vamos lá que já tem que matar um chefão aqui, um relógio E vamos lá galera, bate no relógio Vocês podem ver que tá bem sugestivo, a gente tá de fraldinha e um travesseirão Né, cadê vocês? Eu sou o... Eu não sou... Meu Deus, voei Nossa, eu voei pra porta do mapa Eu voei também Vocês podem ver que o jogo é 10 de 10 nos bugs Quem gosta de bug aí tá convidado a jogar esse jogo Porque né Esse relógio aí tem um cara parado O Dudu tá vivo? O Dudu tá vivo, eu tô expectando o Dudu Vai... Nossa, Dudu, o que é isso? O Dudu tá colocando Eu vou pra fora do mapa Ele colocou Eu vou pra fora do mapa Como assim? Ai, ai, Dudu Eu acho que tem que se esconder do relógio, cara Sei lá, pra mim era bater nele Ou bater, deixa eu ver Clock... Não, tem que bater, tem que bater Tem que bater, olha lá Ele tá perdendo vida Ele tá com a vida pela metade, ó Eu não conseguia ver a vida dele Será se o... Será se o relógio é um player? Acho que não Não, não é, não é Acho que não Nossa, você viu onde o cara foi parar? Olha, ele faz vento também E esse... Bolinho O Daniel tá bugado, aquele carinha que tá ali ainda Pois é, Daniel Bolinhos Bolinho Só falou Bolinho e morreu Eu acho que o relógio gosta de um Bolinho Bolinho e morreu Nossa, torre da fraldinha, galera Torre da fraldinha Sabe o que é interessante? Que esse jogo Ele é muito parecido Tipo o Ripon, por exemplo Que é os minigames, né? Parece bastante mesmo É Cara, eu gosto dessa animação aqui, ó De corridinha com os braços Olha só Esses bracinhos todos bugados Olha o que eu tô fazendo Onde você tá? Cara, eu buguei ali Eu comecei a jogar um peão de cabeça ali Muito louco, mano Um peão de cabeça Fazer um break dance É Fiz um break muito louco Nossa, eu morri no vulcão O que vocês foram fazer dentro do vulcão? Ah, sim Eu fui lá, né? Vai ver Curioso Tava curioso? Porque você acha que eu sou escuro assim Eu me queimo? Tá O que vai acontecer aqui? Será que esse vulcão vai rir? Ah, não Outro minigame Ball do Stuff Pega o pillow Já vou ficar esperto aqui pra bater no piano com o pillow Não Eu não Toma Toma Esse barulhinho Põe Essa cuequinha branca aí Não combinou com você Ah, tem que trocar Tinha que ser preta também Tinha que ser Ah, mas daí ia parecer que eu tô pelado Não ia ficar bom Eu tô precisando pegar um sol, cara Eu passo vergonha do teu lado Vixe Você e o resto da galera que tá no jogo tirando esse cara Ô, esse cara aqui tá douradinho, olha só Daniel Olha o cara O cara tá peladinho Ué, e aí? Como é que joga isso aqui? Ô, Curu, o que que é isso? Foi pressão minha ou você tá com uma quedinha pelo douradinho aí? Nossa, com certeza Olha que moleque bonito Ué, cara Como é que joga isso aqui? Porque eu tô confuso Cara, isso daí é um pinball, tipo É pinball Ah, vai no botão de... Meu Deus do céu Vai no botão de enter lá Meu Deus, tô no pinball aqui Galera Olha aqui na bolinha Cadê vocês? Vocês tão me vendo? Você virou a bolinha? Virei, olha eu aqui Olha lá o Curu Ah, eu acho que tem que virar a bolinha Vitória, ganhei Eu ganhei Olha lá, ganhei E eu não desvirei Ué, ué Burra, Curu Não, não empurra não Não empurra não Não empurra não Foge Curu Foge Curu Aí Eu buguei E virei uma bolinha ali Vamos lá Tem que escolher o jogo Vamos no primeiro mapa Primeiro mapa Eu fui no avalanche, hein Fui no avalanche Fui no avalanche É, Dante's Peak Foi esse Vamos ver o que vai acontecer agora Ai, ai, ai Vamos lá, galera Vamos lá Vai subir lá Tem um cara com a cabeça de galinha Agora, que isso Ô, louco O jogo vai começar em 5 segundos É que você curtiu o shape dele Olha isso Não, não é o bolinho não, Daniel É o bolinho Isso tá aqui Você acha que eu vou confundir o shape do meu nome? Ó, tem uma estrelinha aqui Não sei o que é pra fazer Tô pronto aqui, galera Eu acho que tem que... Eu acho que tem que subir Eu acho que tem que subir Tem que subir, tem que subir Ah, então tá bom Tem que sobreviver e subir Tô subindo Ai, não Eu subi pelo lado errado Eu tô subindo Eu não tô passando Eu tô preso Ah, tá Liberou aqui Eu sou um cabeção Eu tava tentando subir Eu não dava Pois é Eu também tava Corre, Curio Vai Dá a dívida dos ninjas Corre, corre Pega a moedinha e corre Moedinha não Ixi, quase Nossa Mano Eu desviei muito Muito De cagada É a dívida dos ninjas aqui Curio Quem é Naruto Quem é Naruto perto de mim? Como é que eu passo aqui? Naruto não Ai, morri Naruto faz aula com você Nossa senhora Eu morri, fiz a bondade O Dudu tá sem perna Vai Dudu Vai Dudu Vai Dudu Dudu sem perna Corre Dudu Ih, Dudu morreu Deu ruim Eu fui também Deu ruim Eu explodi Você foi também? Eu tava subindo bem tranquilinho De repente veio uma larva assim Foi um pedaço pra cada lado Assim, ó A cabeça bateu A cabeça bateu no meu monitor Trincou o monitor Verdade, gente Tudo é verdade Ó, eu tô expectando essa galinha Será que essa galinha vai ganhar? Ih, só tem a galinha É, short better meco Vai, Cocó Vixi Esse cara aí tá Tá nervoso Olha lá Ele ganhou Ele faz barulho de galinha Quando pula Eu escutei Acho que não Acho que não Pelo menos eu não ouvi Deixa eu ver Tem change hat aqui Ah, tem que comprar Change pillow Tem que comprar também? Esse barulhinho é muito zoado Pois é Tão correndo aqui com os braços pra trás Aqui é o narutinho Eu quero esse galeon Eu quero luta Eu quero luta Os galeon Porque futebol não é comigo Meu histórico de futebol é aquela coisa Pra jogar e se machucar Meu negócio é gameplay, rapaz Futebol não Exatamente Gameplay nem pra FIFA eu sirvo Porra, agora um FIFA no Play, cara Aí eu curto Ah, quem curte é meu pai Eu tô escutindo Na verdade, tudo que é esporte Eu sempre fui uma negação O único que eu consegui bem foi vôlei Eu não tô aí, gente Você não tá aqui, Dudu? Ah, eu acho que eu tô aqui Agora eu tô aqui Tá, e como é que eu atiro aqui? Tem um botão verde aqui Eu não quero morrer, não Ué, ah, eu tenho que tirar o travesseiro da mão Acho que é bom, né? Ué Eu não sei se tá funcionando Tira o travesseiro da mão Eu não sei como é que eu tô atirando Você tá indo bem? Você não tá indo bem, não? Pois é, não dá pra saber Ah, eu tô atirando Certa lá Eu não consigo acertar ninguém Eu vou subir aqui pra cima Pra descobrir É, eu vou subir pra cima Porque subir pra baixo é meio difícil, né? Até que é uma boa ideia Se eu subir pra cima Por que eu tô preso dentro do barco? Não gosto É, boa, a galera me liberaram E aí como é que eu faço aqui pra atirar? Mano, agora meu canhão pegou preço, mano É um atrás do outro Nossa senhora Acho que eu morri, galera Eles conseguiram me matar Nossa, Biano Meu Deus Só um tiro atrás do outro Se afundou a metade do barco lá Nossa, o cara acabou com o jogo Que que é isso, cara? Nossa senhora Que que é isso? O seu canhão O meu não tirava nenhum Mas o seu Seu foi direto, cara Que isso? Ganhou Não é possível Tô louco Eu e o Dudu no mesmo time Você tava com outra gente? Tem um carinha vivo lá Eu tava com vocês também Acho eu Não, mentira Eu tava no outro time Não, não faz sentido Faz sentido Tipo assim Você morreu? Faz sentido É, eu parei pra pensar Meu barco tava bem mais estourado Que o de vocês Então faz sentido Não, relaxa É guerra Ah, tem um cara do meu time lá Que tá vivo ainda Tô achando até estranho Aqui, ó, bugadão Aqui, ó Tá bugadão Esse cara Morre, irmão Vamos me matar ele, alguém? Não sei Vai Ah O cara tá bugado ali ainda Aí Nossa, estourou tudo agora no final Né? O cara tá bugado lá Ô, louco Tô falando que eu matei geral, rapaz Vocês são nervosos, hein Vamos mais um, então Vamos mais um pra fazer valer Corridia do Naruto Eu quero ir no FFA Eu quero o FFA Também Eu quero o FFA Oi Vamos dar uma olhada no vulcão aqui Agora eu fiquei curioso Eu tô Eu tô com só nenhuma perna Eu tô com só uma perna Você perdeu a perna Ó, minha cabeça tá rolando Você ficou da minha Olha Eu ia dizer que você se matou de novo Você taca no vulcão Ah, acabou Aí, galera Temos que se matar A guerra de travesseiro O touro tá nervoso É o curo aqui, ó O grande curo Que já acabou com vários lutadores Sai, Bianca Nossa, Bianca Oi Nossa Aqui ó Você viu meu triplo twist Carpado da travesseira Meu Deus Rafa, mas não salve pra galera do curo lá Rafa Eu morri Salve galera do curo Eu matei o papai Eu matei o papai Eu matei o papai Matou Eu morri ali Eu morri ali Porque cura o lendário Cura que hoje tá, né Tá de boa Porque eu sou muito ruim nesse jogo Morri também Você morreu também Todo mundo morreu Todo mundo morreu O que é isso? Tem um cara sem perna ali É sério Olha lá o touro sem perna ali, ó Nossa, agora A galera tá fazendo bullying ali É o Greg É o Greg E ele se matou Ele se matou Batalha final ali do treinador Pokémon Do Moisés E como que faz pra parar de espectáculo? Moisés versus Greg ganhou Tem que acabar Acabou, aí ó Perdemos Mas acho que é isso então Galera, o vídeo vai ficando por aqui Tá? O link do canal do Biano e do Dudu Estará aí na descrição Vão lá galera Um ótimo canal Recomendo pra vocês Por favor passem Vocês vão tá perdendo Muita coisa se vocês não passarem Aviso do cura É isso aí Vocês tem que seguir Então deem seu tchau aí Segue o conselho do cura Hein galera Valeu cura Obrigado mais uma vez É nóis Mas então é isso galera Falando E eu vou vazar Tchau